E no quadro Na Sua Casa deste sábado, a gente vai conhecer a história da dona Lourdes, do seu Nadir, família que morou por muitos anos na comunidade de Rondim, em Pato Branco, mas agora reside na área central da cidade, na área urbana. E com essa mesa maravilhosa, a gente convida você a acompanhar, neste sábado, o repórter cidadão e o quadro Na Sua Casa.